Eu me deparei com esse corte aqui do Thiago Leifert num podcast e achei bem interessante porque agora ele é youtuber. E provavelmente você concorda com algumas coisas que ele vai falar. Dá uma olhada nesse trecho aqui. O YouTube paga muito mal na monetização, certo? Você pode ter um milhão de views, você vai ganhar 500 reais. Se você tiver 100 mil views, dá 12 reais. É muito ruim. E não foi só isso que ele disse, ele falou outras coisas também relacionadas à produtividade, à quantidade de vídeos que a gente tem que postar até sobre o algoritmo. Eu sou capaz de apostar que você concorda com essas coisas que o Thiago Leifert disse. Comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda dele. Exato. E a galera como eu, que tem 100 mil inscritos. Lógico. A gente vai ficar doente, eu vou ter que postar. O importante é a frequência, um vídeo por semana. Aqui você quer fazer um vídeo por semana, não vou fazer um vídeo por dia. Um vídeo por dia, você tem que fazer o corte dos seus vídeos. Eu tenho algumas observações pra gente poder refletir sobre ter um canal no YouTube e qual é o grau de dificuldade. E olha, a primeira coisa que a gente tem que tirar da mesa aqui é que não basta ser famoso pra você ter milhões de visualizações e milhões de inscritos. Muita coisa tem a ver com o tipo de conteúdo que a gente produz, quem é o nosso público-alvo e até a forma como você entrega esse conteúdo. Frequência e regularidade são importantes, talvez não da forma como o Thiago Leifert falou. Só pra você ter uma ideia, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o canal dele tem pouco mais de 85 mil inscritos. Sim, uma das pessoas mais famosas da televisão, envolvidas com grandes projetos, não consegue ter um canal com um milhão de inscritos. O canal dele já é verificado, se você der uma olhada, isso porque o YouTube verifica alguns canais antes deles fazerem 100 mil inscritos quando são criados por uma personalidade. E olha só o tamanho da dificuldade que é ganhar inscritos. Ele mesmo falou sobre isso nesse podcast. Cara, ninguém se inscreve, não adianta pedir, os caras não, ninguém se inscreve. Eu não me inscrevo se você se inscreve. No canal? Sem barreira mesmo, as pessoas não se inscrevem. Por isso até que quando se inscrevem eu fico muito feliz, cara. Quando eu vejo um canal de alguém que tem 100 mil, 500 mil, milhão, pô, eu tenho que valorizar porque é muito difícil convencer a pessoa a se inscrever. Não basta a gente pedir pras pessoas se inscreverem. E nesse ponto eu tenho que concordar com o Thiago Leifert. Não basta você pedir pras pessoas se inscreverem. Colocar só elemento gráfico na tela. Eu faço isso em praticamente todos os meus vídeos, nos shorts, nas minhas lives. Pedir pras pessoas se inscreverem não vai fazer ninguém clicar no botão de inscrever-se. O que faz alguém se inscrever no seu canal é o conteúdo, é o tipo de vídeo. Se você é útil e relevante, se aquela pessoa vê um valor no conteúdo que você produz. Mas também não basta que você tenha um, dois, três ou meia dúzia de vídeos. Você tem que ter constância, tem que ter regularidade. Por que as pessoas não se inscrevem no seu canal por causa de vídeos passados, mas sim por causa da promessa de vídeos futuros. Elas querem saber de que vale a pena seguir essa pessoa porque ela vai entregar mais conteúdos que são interessantes e úteis pra ela. Eu já falei isso diversas vezes aqui no meu canal. Ninguém se importa com você. Você pode ser um ator global, um grande jornalista esportivo, ter apresentado o Big Brother, mas se o seu conteúdo não atende a uma demanda e a uma expectativa desse público e não tem perspectiva de futuro, o seu público não vai clicar no botão de inscrever-se. E eu ainda vou falar sobre essas questões de monetização. Será que o YouTube paga tão pouco? A monetização do YouTube é injusta. As coisas poderiam ser melhores. O YouTube tá segurando a monetização e o YouTube não paga bem porque ele quer que a gente poste cada vez mais vídeos. Um milhão de views você vai ganhar 500 reais. Se você tiver 100 mil views, dá 12 reais. É muito ruim. A qualidade dane-se. Eles querem muita gente postando. Eles pagam pouco? Não porque eles são gananciosos. Eles pagam pouco pra você ter que postar cada vez mais pra você subir isso aqui. Tá bom, Marcos. Mas e o que vai fazer as pessoas se inscreverem no meu canal? Assistir mais vídeos. O seu público tem que assistir 2, 3, 4, 5 vídeos. Ninguém vai se inscrever no seu canal por causa de um único vídeo. Alguém chegou, assistiu um vídeo e achou incrível. O que ela vai fazer? Qual é o próximo passo? Clicar no botão de inscrever-se? Não. Talvez deixar um like, comentar alguma coisa e procurar mais vídeos do seu canal pra assistir. E essas pessoas têm que encontrar um canal ativo, vivo, produtivo. E tem que ser fácil de entender qual é a dinâmica de entrega de conteúdo. Sim, que dia e que horas você posta vídeo. E esse é um problema que eu encontrei lá no canal do Thiago Leifer. Ele tem um nicho bem definido. Ele quer falar sobre algo que ele é apaixonado, que ele gosta. E ele quer construir uma comunidade em torno disso. Só que a gente clica na aba vídeos. Rola a tela aí. É só isso? São só esses vídeos? Tem 8, 9, 10 vídeos? Bom, talvez ele publique muitos shorts. Então vamos clicar no menu de shorts. E só tem um. Só tem um short publicado. E se eu clicar então, talvez em live. Ele deve fazer bastante live aqui no YouTube. E não, não tem. E mesmo assim, também não tem nenhuma informação. Porque ele pode privar esses vídeos. Ele pode privar essas lives depois de um tempo. Mas não tem essa informação. Que dia e que horas ele faz live? Que dia e que horas ele publica vídeos novos? Tudo bem. Ele tem 85 mil inscritos. Ele deve ter feito muita visualização nesse período. Mas se a gente observar, apenas um vídeo dele se destacou de fato. Que é sobre ele ter sido o narrador do FIFA. E sinceramente, essa falta de constância e de regularidade é um problema pra grande maioria dos youtubers. Isso também faz com que a constância e a regularidade dos seus ganhos sejam baixas. O canal dele tá monetizado. Ele já fez mais de mil inscritos. Mais do que as 4 mil horas. Foi aprovado no programa de parcerias do YouTube. Já tem até o V de verificado. Só que a falta de constância faz com que as visualizações também sejam inconstantes. E o público que potencialmente talvez queira se inscrever se sinta desmotivado diante dessa falta de conteúdo. Isso é um problema. Ah, é porque o YouTube quer que a gente poste muito vídeo. Grande quantidade. É só assim que ele vai valorizar o seu canal. Esse é um dos argumentos que o Thiago Leifer usa. E sinceramente, não é assim que as coisas funcionam. O YouTube não quer que você poste vídeo todos os dias. Ele quer que você tenha constância, tenha regularidade. Mas não porque o algoritmo é malvadão, porque ele quer que você trabalhe massivamente pra ele. A gente tem que ter muito cuidado sobre essas questões de burnout, pra gente não surtar com tanta produção de conteúdo. Até porque a gente não posta só no YouTube. A gente também posta em outras redes sociais. O problema é a constância, que é o que eu falei antes. Por que o algoritmo espera que a gente tenha alguma constância? Que seja um vídeo por semana, dois vídeos por semana. Não precisa ser todo dia, se essa não é a demanda do seu público. Se não tem gente pra assistir vídeo todo dia, não adianta você postar todos os dias. O algoritmo, ele pede constância por causa das coisas que eu falei antes. Por isso que eu comecei sobre esse ponto de ganhar inscritos. A dificuldade tá na previsibilidade do seu canal, do público ter uma expectativa de entrega de conteúdo. Se o seu público espera uma entrega de conteúdo, e isso o Tiago Leifert deve ter aprendido lá na televisão. Quando ele aparece nos podcasts, ele fala muito do quanto ele trabalhava na Globo, nos programas. Como tudo era extremamente exigente, especialmente alguns dias especiais, quando ele tinha que cobrir jogos ou eventos específicos, ele trabalhava. E o que uma televisão faz? Eles não falham. Eles são constantes, eles são regulares, tem previsibilidade. Você sabe que horas é o seu programa preferido, você sabe o que vai aparecer, o que vai ser entregue. Você tem uma expectativa, tem uma demanda como espectador, e você é atendido nessa demanda. E o público também espera isso do nosso canal. Mesmo que as pessoas não memorizem dia e horário certo. Eu sei, você tá aqui por causa dessa questão da monetização. O Tiago Leifert fala de 100 mil visualizações e você ganha 12 dólares. Bom, alguns nichos realmente, dependendo do tipo de público, de espectador que você atrai, os anunciantes vão pagar mais ou menos. E no caso de canais sobre jogos, sobre videogame, isso acontece bastante. Mas não é culpa do YouTube. Não é o YouTube que decide quanto ele vai pagar. Quem decide quanto vai ser pago são os anunciantes. No caso de vídeos longos, os anunciantes pagam um valor X, digamos, um dólar pra cada mil visualizações. O YouTube fica com 45% desse valor. E nós, criadores, ficamos com 55%. Aqui é uma explicação um pouco mais grosseira, porque tem outros descontos que devem ser levados em consideração, principalmente questões tributárias e bancárias. Mas, a grosso modo, esse é o contrato que a gente assina com o YouTube. O anunciante paga, o YouTube pega a parte dele, 45%, e nós, criadores, ficamos com 55% de anúncios que são veiculados nos nossos vídeos longos. Nos shorts, o YouTube tem uma outra divisão. Eles ficam com 55% e pagam os royalties de músicas, se for necessário, e nós, criadores, ficamos com 45% daquilo que sobrou. Se nesse exemplo do Thiago Leifert, que ele fala sobre 100 mil visualizações, 12 reais, realmente é muito pouco, poderia ser esse número pra shorts. Pra vídeos longos, seria um CPM e um RPM extremamente baixo. Isso pode ter a ver, talvez, com o público-alvo que acaba assistindo ele, que é um público bem mais jovem, um público mais adolescente, onde também os anunciantes não estão dispostos a colocar tanto conteúdo. Mas tem um outro problema, nós, criadores de conteúdo, podemos atrair os anunciantes. Como é que a gente faz isso? Entregando conteúdo constante, com regularidade, com frequência, focado num público-alvo, que mesmo que os anunciantes não paguem tão caro, eles estão dispostos a pagar com maior frequência e com maior regularidade, porque o seu canal é frequente e é regular. Os anunciantes também trabalham com previsibilidade, e o Thiago Leifert sabe disso. Os anunciantes querem ter uma previsão de quem é o potencial público que pode chegar e assistir o seu canal e os conteúdos que estão no seu vídeo. E esse público, esse perfil de público, ele só é somado, ele só aparece ali pros algoritmos quando você tem frequência e regularidade. Se o seu canal é inconstante na publicação, também será inconstante o tipo de público que chega pra te assistir. E se o público que chega dentro do seu canal fica decepcionado porque não tem vídeo, não tem conteúdo pra ser assistido, ou você não sabe quando vai ter coisas novas porque você falha muito com essa entrega, infelizmente, os anunciantes também não vão pagar pra aparecer pra um público que é inconstante dentro de um canal inconstante. Por isso que essa oscilação que talvez o Thiago Leifert veja no painel dele é porque o canal falha muito, ele está falhando com a entrega de conteúdo, não tem um planejamento de médio e longo prazo. E ele já começou esse canal há bastante tempo. Dá pra ganhar mais dinheiro com o canal no YouTube? Com toda certeza, inclusive com a monetização do YouTube. Quanto mais visualizações você tem, mesmo que a sua monetização seja relativamente baixa, o quanto os anunciantes estão pagando de RPM e de CPM, se você tiver um volume significativo de visualizações, isso é interessante. Agora, se você trabalhou, produziu conteúdo e tem um volume significativo de visualizações, você também consegue atrair anunciantes, pessoas que estão dispostas a pagar pra aparecer dentro do seu canal. E boa parte das empresas, das agências de publicidade, nem mesmo olham o número de visualizações ou o número de inscritos e seguidores que você tem. Eles olham o quanto o seu público é engajado com o conteúdo que você entrega, se você fideliza pessoas, se você influencia o seu público. E também nem precisa ficar esperando os anunciantes aparecerem. Hoje tem tantos sites com produtos e serviços que você pode recomendar pro seu público e ganhar como afiliado, também vai te ajudar a impulsionar os ganhos do seu canal. A monetização do YouTube pode ser pouca pra shorts, pra vídeos longos, dependendo do nicho, do público que você atrai? Sim, com toda certeza. Nem todos os canais vão ganhar um valor significativo. No meu canal tá na ordem de 2 dólares e 30 centavos pra cada mil visualizações o meu RPM. Tem outros canais que conseguem chegar a resultados bem melhores, 4 dólares. Outros nem tanto, 50 centavos. No Brasil, a média é em torno de 1 dólar a 1 dólar e 50 pra cada mil visualizações. Essa é a média. Mas você não precisa ficar esperando esses resultados. Tem canais aí que não conseguem fazer nem 5 mil ou 10 mil visualizações por mês. E mesmo assim conseguem tirar bons resultados com programas afiliados e com anunciantes e alguns até recomendando seus próprios produtos e serviços. Se uma parte significativa dos youtubers que não tem toda a expertise e conhecimento de publicidade ou do mercado de comunicação como o Thiago Leifert tem, se essas pessoas conseguem, esse cara com toda a expertise que ele tem conseguiria fazer a mesma coisa e ter resultados incríveis com o seu canal no YouTube, mesmo que seja sobre videogame. O foco no público-alvo pode ajudar ele, a constância e a regularidade, atrair o público e fazer com que eles assistam dois ou mais vídeos do seu canal, vai garantir com que eles se inscrevam. E sinceramente, eu já falei isso diversas vezes aqui no canal, a taxa média de conversão de novos inscritos é pra cada 100 visualizações, você vai conseguir no máximo 3 inscritos. É difícil mesmo, é desafiador, porque as pessoas querem conteúdo. E se você entrega conteúdo e atrai mais pessoas, também vai atrair mais anunciantes ou vai conseguir monetizar de outras formas. Entenda como é o mercado, qual é o espaço que você ocupa, quem são os outros canais, como que eles produzem conteúdo, qual vai ser o seu diferencial. O seu canal é só mais um canal sobre aquele assunto, porque se for só mais um, mais do mesmo, por que alguém vai assistir você e não todos os outros que já existem? Você tem que ter algo que te destaca, qual é a sua diferença. O público, quando dá play no seu vídeo, ele consegue perceber algo único, novo, que só você é capaz de entregar, mesmo que seja falando exatamente sobre os mesmos tópicos que outros canais já falam. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo na descrição desse podcast do Thiago Leifert, muito interessante, se o pessoal desse podcast quiser me chamar também pra gente poder falar sobre o YouTube, eu tô à disposição. Mas eu acho meio pouco provável que isso aconteça. Mesmo assim, Thiago Leifert, tá aí algumas dicas. Que inocência da minha parte achar que o Thiago Leifert vai assistir esse vídeo. Mas, vai saber, né? O YouTube tem essas possibilidades. A gente publica as coisas e muita gente pode chegar e encontrar o nosso conteúdo. Mas, se nenhuma dessas pessoas assistirem, se o podcast não me chamar, ou se o Thiago Leifert não chegar, talvez isso seja útil e relevante pra você que é YouTuber e tá batalhando nessa briga gigantesca que é crescer e ter resultado. Eu posso te ajudar, clica no botão de inscrever-se, eu vou deixar outros vídeos aqui na tela que vão te ajudar a dominar o YouTube. Assiste esses vídeos, eu espero você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.